Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura desta quarta-feira com muita arte e informação. E tu nos acompanha de segunda a sexta pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site www.tv.com.br. Hoje nós conversamos sobre o projeto Novos Velhos Corpos 50+. Também nesta quarta-feira vamos falar sobre o 15º Festival de Folclore, que acontece em Passo Fundo a partir de amanhã. E a música fica por conta do Du, Eleni e Chico, que faz concerto na sexta-feira no Teatro de Arena. No ano que completa 25 anos, a Feira do Livro de Gramado vai ganhar nova configuração. O Festival Internacional Literário de Gramado, o Filigrã, terá cinco eixos temáticos que abordam questões como diversidade, mercado editorial, engajamento dos autores e linguagens dos adolescentes. E o poeta Oliveira Silveira será homenageado desta primeira edição do festival, que acontece de 2 a 11 de setembro. Bom, e agora vamos falar sobre um outro festival, mais especificamente sobre o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, que neste ano está na 15ª edição. De amanhã até 12 de agosto, 12 grupos de vários países fazem apresentações por toda a cidade, mas o festival tem muito mais atrações e é sobre a programação do evento que eu converso agora, via Skype, com a Miriê Tedesco, Secretária Municipal de Cultura de Passo Fundo. Miriê, seja bem-vinda ao Estação Cultura, mesmo à distância. Bom, bom saber que esse festival está acontecendo mais uma vez, acontecendo aí nas ruas, acontecendo mais uma vez junto ao público e tomando conta da cidade, né? Tudo bem? Tudo bem, que prazer estar com vocês. Realmente, o nosso festival, como tu bem disseste, é a 15ª edição, são, portanto, 30 anos de festivais internacionais de folclore em Passo Fundo. E amanhã nós começamos com um desfile de rua na área central de Passo Fundo, onde a gente leva os grupos para a rua para dar aquele start na programação. E, à noite, nós temos um festival também tradicional aqui em Passo Fundo, que é o Festival da Boia Campeira. Ali está demonstrado o melhor, está demonstrada a melhor gastronomia local. E nós, de cara, vamos levar os grupos que estão chegando aqui em Passo Fundo para esse festival de Boia Campeira. Então, vai ser uma atividade onde eles se integram de imediato com as pessoas aqui de Passo Fundo e tem uma noção mais natural, mais espontânea de como nós vivemos, como é o nosso dia a dia. Enfim, começa de uma forma muito diferente, porque, normalmente, os festivais começam com a clássica noite de abertura. E a gente resolveu quebrar esse paradigma e começar levando os grupos para a Boia Campeira. E, no dia 5, então, sexta-feira, nós começamos com a programação oficial. Temos, à noite, o nosso lançamento. Às 19h30, tradicionalmente, o festival começa pontualmente. E ele acontece no CTG, o Alal Miranda, para os espetáculos noturnos, o que também é uma novidade aqui. Criamos um espaço, tipo uma bomboneira, e ali nós teremos os grupos muito pertinho da população que vai assistir, que vai prestigiar. Então, estamos começando, realmente, de forma muito querida, muito esperada, o nosso festival. Bom, é muito interessante pensar, né, que a gente está falando de tradições folclóricas, pensando em tradições populares, de estar cada vez mais perto do povo. E a ideia é trazer, né, já estão por aí grupos de vários lugares do mundo e também do Brasil, né? É, nós temos aqui já a Argentina, o Chile deve chegar. Hoje já temos a Colômbia aqui, temos a Espanha, um grupo da Catalunha. Estamos aguardando Haiti, Paraguai, Camarões, Paraíba, Pará já chegou também. E teremos um espaço muito especial para as etnias. Um grupo de Juí, com etnia portuguesa, e um grupo de Erechim, com etnia polonesa. Nós queremos valorizar também esses grupos que, aqui no Brasil, trabalham as suas ascendências e mantêm viva a cultura. Então, a cidade já está vivendo um clima de festival. Bom, e a programação completa está no site da Prefeitura, né? No site da Prefeitura. E, a partir de hoje, a gente começa também a divulgar em todas as redes sociais, e teremos também flyers, a programação intensa, porque o festival, ele também é descentralizado neste ano. Nós estamos levando para quatro bairros da nossa cidade o festival. Eles acontecerão nos ginásios das escolas. Então, a nossa cidade cresceu, a nossa cidade hoje tem um trânsito também bastante robusto. E a gente pensou em como oportunizar que o maior número possível de pessoas possa acessar a esse evento cultural. Então, os quatro quadrantes, como nós estamos chamando, receberão o festival também com espetáculos à tarde. Isso vai mobilizar as comunidades, vai mobilizar os alunos das próprias escolas e do entorno. E teremos também o desfile nesses bairros. Então, é muito interessante pensar que nós estamos realmente saindo do centro, saindo do espaço sempre tradicional, em busca de ir realmente aonde o povo está. E no domingo, que é o dia do aniversário, o dia em que Passo Fundo comemora 165 anos, dia 7 de agosto, nós teremos no Parque da Gare, que é um parque lindíssimo aqui em Passo Fundo, a apresentação do festival ali gratuitamente à tarde. Então, é uma outra opção para que as pessoas possam assistir ao festival. E, como tu referiste, sim, nós queremos proximidade. Tanto aquela proximidade física que o local que a gente escolheu está permitindo, como também a proximidade no sentido de o festival estar perto do maior número de pessoas possível. Certo, Miriê. Então, obrigado pela tua presença aí, por poder estar conversando conosco. Parabéns à cidade de Passo Fundo pelo aniversário que está chegando aí no dia 7. E parabéns para vocês aí pelo evento e um bom festival para vocês aí, essa 15ª edição do Festival Internacional de Folclore, que acontece de 4 a 12 de agosto, lá em Passo Fundo, como a gente já falou, informações aí no site da Prefeitura. Obrigado, Miriê. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada. O encontro entre o piano clássico com a viola caipira. Isso é o que poderá ser conferido no concerto que o Du, Eleni e Chico faz na sexta-feira no Teatro de Arena. Mas agora tu também pode conferir um pouco desse trabalho aqui no estúdio do Estação Cultura. Com vocês. No caminho de estrada sem fim, essa vida é cantada pra mim. Na madeira que faz berimbau, amarelo, luto, bacural. No caminho de estrada sem fim, essa vida é cantada pra mim. Na madeira que faz berimbau, amarelo, luto, bacural. Sentenciando cantar é meu aviso, na mão do sol, na lua e das estrelas. Na cor do mar, em cada flor, nas becas. Por meu querer, no infinito, me atirei nos tons benditos. O encontro entre o piano clássico com a viola caipira. Ao fazer uma vez com mais inimigo, copaí, papadato, andiroba, se amar o mandico, peroba. Eu me encantei cantar é meu aviso, em cada flor, me agalha, o flor e o rango. No lindo nome da mulher que eu amo. E eu no peito, com o ver infinito, mostrando a saída do labirinto. Levantando a poeira carminha, ao meu lado cantam os passarinhos. Sabiá, tiê, culibri, jará, guacaná, de ventilha. Levantando a poeira carminha, ao meu lado cantam os passarinhos. Sabiá, tiê, culibri, jará, guacaná, de ventilha. Digo feliz, cantar é meu aviso. Brincando a louco, hoje em um cantinho. Eu peito aberto, canto os passarinhos. Cantar o lando, no caminho bonito, bem querer, eu cantar infinito. A Helena Fagundes e o Chico Nogueira seguem conosco. E no segundo bloco, a gente conversa sobre a apresentação que o Du faz na sexta-feira do Teatro de Arena. O debate sobre longevidade e vulnerabilidade na dança e na vida é a proposta do projeto Novos Corpos Velhos 50+, que reúne uma série de ações para discutir e levantar essas questões. E tudo inicia na sexta-feira no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu converso agora com a Suzy Weber, diretora do projeto, sobre como tudo isso vai acontecer até o dia 9 de setembro. Suzy, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Várias atividades e vários suportes com essa série de discussões. Tudo bem, Suzy? Tudo, tudo. Muito feliz de estar aqui no Estação Cultura. Obrigada. Divulgando aqui esse projeto que começa com uma videodança instalação, uma exposição. São duas salas no Centro Cultural com seis vídeos, vídeos de dança, né? Explorando e a gente lá, botando o nosso corpo, novo velho corpo, né? Que está sempre procurando novos circuitos em ação, em movimento. São cinco coreógrafos bailarinos. O Eduardo Severino, a Mônica Dantas, Robson Lima Duarte e a nossa querida mestra, a Eva Schuh. Com 74 lá dançando, mostrando tudo o que pode um velho corpo. Um velho corpo dançante. Todas essas possibilidades desses corpos, né? A Eva retomando, né? Tipo, ao centro dessa atividade. Ela que se ausentou dos palcos para estar na coreografia. Parte dessa exigência, podemos assim dizer, que a própria dança exige. Podemos assim dizer, que o mercado de arte muitas vezes exige dos artistas, né? Sim, sim. Não é fácil pensar, né? Muita tecnologia envolvida, né? Muita aula, muita troca entre nós mesmos, né? E é importante dizer que a gente não parou durante a pandemia. Esse trabalho também é um pouco do resultado das nossas conversas durante a pandemia, durante as nossas trocas, a nossa relação com o vídeo, com o online. A gente sempre esteve trocando. A gente também começou a fazer uma troca com o diretor dos vídeos, que dirige junto comigo, que é o Alex, né? Criando como a gente... A gente não sabia se ia voltar no ano passado. Será que a gente vai voltar para a cena? Será que os teatros vão abrir mesmo? E a gente pensou esse trabalho, né? Com a questão da longevidade, achando que a gente tem potência, que a gente é desejante, desejado, né? Apesar de, muitas vezes, a publicidade, enfim... Tem muita exaltação na sociedade da juventude. Sobretudo na dança, que é pensado, ah, eficácia. Mas a gente também se acha eficaz. Eficaz e vulnerável, porque o corpo é vulnerável. Mesmo os atletas, mesmo os jovens, né? E a velhice é um dado biológico, mas é um dado social e cultural também. A gente é sempre mais jovem e mais velho que alguém. Mas nós somos velhos corpos querendo positivar essa palavra, essa ideia de ser velho e estar... Tem uma ida na vida, né? Lutando, né? Fazendo arte na resistência. E com essas linguagens. E a gente, então... A principal é essa na sexta, agora. Vai ter uma performance. Ou seja, abre a instalação, abre com uma performance, né? Na sexta-feira. A gente abre com uma performance de 15 minutos. E aí vai abrir essas paredes que a gente vai estar lá dançando, né? São seis vídeos de dança. A gente vai ter oficinas também. Pode procurar no site do DDC, Departamento de Difusão Cultural da URGS. Essas oficinas serão direcionadas a pessoas com mais de 50 anos. Como é que é a ideia das oficinas? As oficinas são... Tem uma oficina em especial direcionada a pessoas com Parkinson, mas essa está ligada a um projeto dentro da URGS. E as outras, dia 8 de setembro e 8 de... E agora eu não sei a data, está lá. 8 de setembro vai ter uma, é certo. Para pessoas, 50 a mais. Vai ter jovens também que estão ali nos auxiliando, dependendo do grupo, dependendo das pessoas que vierem, enfim. A gente conta com a diversidade também. É aberto a todes, 50 a mais. E vai ter projeções também. A gente vai promover algumas projeções em volta da URGS, né? Que ali tem dois grandes hospitais. A gente acha que é político, né? Assim, ter esses nossos corpos lá dançando, movendo, né? Apesar de final de Covid, de pandemia, de tudo, seguimos em movimento. O movimento é uma das coisas que denota que esses corpos estão vivos, né? Sim, sim, é a resistência de estar lá. Sim, com certeza. Então, o projeto começa com a vídeo-instalação e a performance. Aí a gente tem a apresentação ao vivo, vários corpos, 50 a mais, na sexta-feira, às 19 horas. Visitação até 9 de setembro, no Centro Cultural da URGS, na Rua Engenheiro Luiz Engler. E eu queria falar que a gente teve todo o apoio da ProRest, a ProRitoria de Extensão, que faz esse trabalho aberto à comunidade, lá no Centro Cultural tem, enfim, no site lá, pode visitação de grupos. Se quiser ir lá visitar um grupo grande, pode ir, é só organizar lá. A gente teve todo o apoio, porque foi muito detalhe para pensar essa projeção nessas paredes. São projeções grandes, assim. Então, eu queria agradecer. É tudo. E aí a gente falou no Alex, né? Mas o Alex Sernambi, né? O Alex Sernambi, que é o diretor do vídeo, que pensou e criou junto com a gente, discutiu e trabalhou muito. A gente está dançando super bem. Estamos dançando maravilhosamente bem. Claro, tem uma edição aí também, que ele pensou junto o movimento e foi pensado. Teve um trabalho artesanal, que ele trabalha com uma técnica de pixelation, de fotografia, né? Então, teve um trabalho de criação também, de pensar esse vídeo dança. Muito detalhado, muito discutido entre a linguagem do vídeo e da dança. É um artista visual muito conhecido já também aqui, do pessoal que conhece, que acompanha a Estação Cultura. Com certeza. Suzy, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada. Parabéns pelo projeto aí. E até a próxima, certo? A Estação Cultura agora faz um intervalo, que é bem rapidinho, e daqui a pouquinho a gente está voltando para conversar com a Elili Fagundes e com o Chico Nogueira. É rapidinho, a gente tem mais música também no segundo bloco. É rapidinho e a gente já está voltando. E aí Amém. 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 E nesta sexta-feira, no Teatro de Arena, o duo Eleni e Chico fazem um concerto com clássicos da música mundial, reunindo piano e viola caipira de uma forma muito própria. E é sobre esta apresentação que eu converso agora com Eleni Fagundes e com o Chico Nogueira. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, vamos falar um pouco dessa formação e do repertório dessa sexta, né? Tudo bem? Tudo bem. Uma honra para nós, muito grande, estar aqui nesse programa na Estação Cultura, estar aqui na TVE, estar aqui em Porto Alegre nesse momento. É maravilhoso para a gente estar aqui. Bom, e vocês já estão rodando um pouco para o Porto Alegre, um pouco do interior do estado. Como é que está sendo essa gira aqui pelo Rio Grande do Sul? Tem a ver com a formação da gente, né? Eu sou paulista, ela é gaúcha e a mãe dela mora aqui em Porto Alegre. E aí a gente veio aqui ficar um tempinho com a mãe dela e a gente está aproveitando e fazendo os contatos antigos que a gente tem. A gente tocou no Parangolé, tivemos a honra de tocar lá na casa da Mãe Bia, lá na Ilha da Pintada. Enfim, a proposta do nosso trabalho tem a ver com a gente estabelecer essas relações culturais, né? Justamente fazer essa integração como está representada de uma forma muito particular que é viola caipira e piano clássico. E no repertório também, né? E no repertório. Uma ideia do popular, na ideia de que esse popular é, pensando na música popular, na ideia que vem do povo mesmo, de estar próximo ao povo, né? Dessas manifestações culturais populares, né? E do povo do mundo inteiro, né? A gente, por exemplo, agora cantou uma canção de Fabrício de André, que é um compositor italiano que a gente esteve tocando na Itália. Agora conhecemos o trabalho desse compositor. Essa canção se chama Via del Campo, uma canção muito bonita. O repertório dele é todo muito bonito. A gente começou cantando uma canção minha, que é um pagode caipira, né? Uma música tradicional de viola caipira. E isso tem a ver também com o nosso encontro, que é um encontro também inusitado. A gente, quando se conheceu, a gente era até casado com outras pessoas. A gente se apaixonou. Isso há menos de um ano atrás. E já andamos aí. E aí resolvemos tomar para a gente, assim, essa parceria, essa coisa. Eu estava ouvindo aqui a moça que falou antes, a Suzy. Nós dois, com mais de 50 anos, resolvemos começar uma vida nova, uma carreira nova. E estamos aí com proposta de viajar para muitos lugares do mundo. Pois é, tu falaste no compositor italiano. Já tem até uma parceria também, né? Enquanto o Sérgio já estiveram tocando na Itália. Como é que funciona essa? A gente se encostou aqui. Pô, tem uma coisa que a gente quer falar sobre um disco também. Como é que está essa? Então, a gente está preparando... Uma das coisas que a gente está preparando agora é justamente uma forma da gente trazer para cá, para próximo da gente, para o Brasil, para o público da gente. Não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. O trabalho desse cara, que é o Fabrício de André, que é uma referência muito grande para a gente hoje. Mas o nosso repertório, ele procura fazer música do mundo com sotaque brasileiro. Essa é a nossa proposta. A gente quer mostrar que a música popular, na verdade, é a música do povo do mundo e que a gente não se sente estrangeiro em lugar nenhum. Para nós, a gente está em casa em todo lugar. Estamos em casa aqui em Porto Alegre, sendo bem recebidos aqui pela Estação Cultura e pelo povo de Porto Alegre. Estamos em casa na Itália, estamos em casa na África, estamos em casa na Índia, estamos em casa no mundo, porque o que nós nascemos foi aqui nesse ponto. Bom, a viola caipira tem esse assento mais popular de algumas regiões do Brasil, principalmente do centro para cima, mas o piano também é um instrumento que está presente em várias musicalidades populares também, né? O piano, no Rio de Janeiro, no século XIX, o Rio de Janeiro era a cidade do mundo que tinha mais piano. É um dado que as pessoas não sabem. Então, o piano faz parte... A Eleni, conta desde quando você estuda o piano. Eu estudo piano desde os seis anos. E o piano é um instrumento maravilhoso, porque ele é capaz de acompanhar, de tocar, de fazer solos em qualquer tipo de música. Então, esse encontro nosso aqui foi maravilhoso. A viola caipira, que tradicionalmente toca músicas, sertanejas e caipiras, enfim. E o piano. E a gente consegue cantar músicas do mundo todo. Cantamos grandes compositores e com arranjos instrumentais e vocais nossos. E composições próprias também, né? E composições próprias. Então, o concerto do Eleni e Chico, sexta-feira, a partir das 19h30, num espaço importantíssimo da cultura gaúcha aqui, no Teatro de Arena. Música, resistência, música da América Latina, música do mundo, música popular do mundo, música feita pelo povo, pelo povo e para o povo. Exatamente. Gostar desse conheço foi bom, né? Eu com certeza. Então, tá. Acho que agora vendi bem... Você e o Abraham Lincoln, né? Vendi bem o show aqui, então, do Eleni e Chico. Então, passem lá, confiram, que é a partir das 19h30, nessa sexta-feira. E o Estação Cultura de hoje agradece a presença de vocês e a gente encerra com um pouco mais de música. Lembrando que amanhã, a partir das 6h da tarde, a gente está de volta com mais uma Estação Cultura inédito. E hoje, a partir das 10h da noite, a gente tem a nossa reapresentação. Então, chegou ali por volta das 6h30, tá pegando o finalzinho do programa? Volta aqui, daqui a pouquinho, ali pelas 10h da noite, que tem mais Estação Cultura na nossa reapresentação. E a gente encerra esta edição com um pouco mais da música do Du, Eleni e Chico. Vocês, obrigado. Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Pro dia novo, o vento vai pela serra, vai pela serra, vai pelo ar. Cantando pelas serras, vou no ar, correndo entre as estrelas a voar, 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 voar. Tchau, tchau.